A nossa equipe de reportagem obteve acesso aqui à residência da senhora, de onde a bicicleta que os indivíduos usaram na fuga foi levada. A senhora, inclusive, relata pra gente que os policiais demoraram a perceber a fuga deles, levando a bicicleta e levando também algumas vestimentas. A bicicleta foi exatamente essa. Foi aqui que os indivíduos pegaram a bicicleta que depois foi encontrada nas proximidades de um rio. Aqui mesmo, na comunidade. Entraram lá atrás, pegaram a ferramenta do meu esposo, que foi alicate, chave de fenda e saíram. Saí na rua, ver se eu via eles, não consegui ver eles. Aí, meu filho saiu atrás da bicicleta, eles tinham deixado a bicicleta e foram embora, né? Eu não vou dizer que eu não tenho medo, porque eu tenho medo. Que isso não é a primeira vez, não. Uma vez, eles estavam fazendo essa guarita aqui perto da minha casa, eles fugiram por trás da minha casa, os presos. Eram as 12h20. 12h20 que o meu filho estava retendo para ir para a escola. E quando foi que a polícia deu conta de que eles tinham fugido, que vieram procurar a senhora? Eu acho que a polícia veio aqui, eram as 3h da tarde. E a bicicleta foi encontrada aonde? A bicicleta foi encontrada lá na frente. E aí E aí